Eita borrazão, sovaca de cobra Eu também dou LL, estúdio, babaceiro, lacerdão Gravando tudo, é, essa sovaca de cobra Daquele jeitão, ho, 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 ho Eu encontrei um hit que tá dando o que falar Fica na sua mente, todo mundo quer dançar Eu encontrei um hit que tá dando o que falar Fica na sua mente, todo mundo quer dançar Se você não viu, vamos te mostrar Se você não viu, se prepare pra Baby, baby, baby Baby, baby Baby, sempre Baby, sempre A né Eu encontrei um hit que tá dando o que falar Fica na sua mente e todo mundo quer dançar Eu encontrei um hit que tá dando o que falar Fica na sua mente e todo mundo quer dançar Se você não viu, vamos te mostrar Se você não viu, se prepare pra Baby, senta, tchururururu, baby, senta Baby, senta, baby, quica, tchurururu, baby, quica, tchurururu, baby, quica, tchurururu, baby, quica Baby, senta, tchurururu, baby, senta, tchurururu, baby, senta, tchurururu, e baby vai Eita porra, Rosão Tá no meio do LL Estúdio Acero Lacerdão E o produtor Jardelic Simbora, vai! Simbora! Rosão, suvaco de cobra Diretamente dos estúdios de Lacerda E eu tô com a novidade nova E essa é muito fácil E tem tudo brega, ninguém vai ficar parado E esse é o novo passinho Passinho que eu inventei E lançando o que eu já lancei E chapuletei E chapuletei Chapuletei, chapuletei E tem, 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 tem Chapuletei Puxa, Jardelic Rosão, suvaco de cobra Agora de cara nova, hein? E eu tô com a novidade nova E essa é muito fácil E essa é muito fácil E tem tudo brega, ninguém vai ficar parado E esse é o novo passinho Passinho que eu inventei E lançando o que eu já lancei Chapuletei, chapuletei Chapuletei, chapuletei Vem do solinho da maldade Rosão, suvaco de cobra Vamos de Lacerda, gravações L.E. de áudios e iluminações Chapuletei, tê, tê, tê L.E. de áudios e iluminações